Mas o futebol é de tag, duas equipes eu acho que foram bem e não deram espaço. Agora é ver o que o professor tem para falar aí, descansar e domingo temos outra batalha aqui em casa. Jogo na próxima rodada, né, pega o Ceará aqui mesmo e depois fecha contra o Vitória fora de casa. Esse empate, será que complicou o 13 um pouquinho aí nessa reta final de Copa do Nordeste? É difícil falar, mas vamos ver aí o que Deus tem para nós aí na frente, na sequência dessa Copa do Nordeste. Vamos em busca domingo da vitória, claro, e ver o que o professor tem para falar aí, para nós melhorar, para domingo estar bem e ir atrás desses três pontos. O que é que faltou na tua opinião para sair com a vitória daqui? Acho que faltou só o detalhe ali, o último passo aqui mesmo, nós vamos entrar mais um pouco, mas é futebol é FG de tag, né, e só isso mesmo, não tem mais o que falar não.